Atualização com relação aos débitos da Prefeitura Municipal de Tapajé com a CAPESI, a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais aqui da nossa cidade. O levantamento recente feito com relação exatamente às dívidas da Prefeitura com a CAPESI, os dados atualizados até dezembro de 2023, mostram que o débito da gestão da Prefeita Gorete Caetano já se aproxima dos 14 milhões de reais, é isso mesmo. Nós estamos ainda no quarto ano de gestão, caminhando exatamente no quarto ano de gestão e esses débitos já se aproximam dos 14 milhões de reais. Esse montante se refere exatamente a 2021, 2022 e 2023, até 31 de dezembro de 2023. Ao todo, essa dívida atualizada soma exatamente 13 milhões, 941 mil, 233 reais e 95 centavos. Somente em 2023, o montante que deixou de ser repassado a CAPESI pela Prefeitura, ultrapassa os 10 milhões de reais. São dados realmente, que eu diria, assustadores, porque a cada nova atualização que a gente tem com relação a esses débitos, o rombo só aumenta. E agora nós estamos exatamente nos aproximando de 14 milhões de reais em menos de quatro anos de gestão e esses débitos são referentes apenas, apenas a gestão da Prefeita de doutora Gorete Caetano. Então é uma situação realmente lamentável, preocupante. O Conselho de Previdência da CAPESI, o sindicato já se manifestou com relação a isso e todos eles, obviamente, demonstrando imensa preocupação com relação a esse débito que só aumenta. E agora, exatamente, nós estamos apenas iniciando o ano de 2024 e esses valores aqui, 13 milhões, 941 mil, 233 reais e 95 centavos, são referentes a até 31 de dezembro de 2023.